Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire aqui no nosso canal, né? Hoje dia é 25 de outubro, mano, agora são exatamente 15 horas da tarde e galera, é no servidor da Indonésia, você tá vendo aqui em cima, ó, região Indonésia, aqui ó, acompanha minha setinha aqui, ó, região da Indonésia. Eu vou tá entrando aqui, galera, e mostrando pra vocês o novo Arma Royale, mano. Você sabia que no Brasil já tá finalizando, faltam menos de 10 horas pra acabar aí, né, o Arma Royale. Então eu resolvi entrar aqui no servidor da Indonésia e dar uma olhada, uma especulada aqui, ver o que que tem de novidade aqui e, é claro, mostrar pra vocês aqui o novo Arma Royale, né? Então se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo e, é claro, deixa um like aí pra tá ajudando a gente, né? Vamos lá, galera, aqui também tem a loja misteriosa, né? Vocês viram que no meu vídeo, vou clicar, cliquei aqui no banner, mano, pra entrar aqui, enquanto eu vou falando aqui com vocês. Vocês viram que no meu vídeo do Free Fire Brasil aqui no servidor brasileiro, eu consegui somente 60%, cara. Não sei se alguém conseguiu menos do que isso, mano, mas eu acho que 60% é uma sacanagem da Garena, mas tá bom, né? Vamos lá, então vou entrar aqui, vamos ver quanto que eu vou conseguir aqui na loja da Indonésia, mano. Vamos lá, vamos dar um parar aqui, eu sei que é o parar, né? Não é que eu sei ler em Indonésia, mas é que ali provavelmente é o... Mano do céu, o que que é isso? 90% de desconto aqui, cara, enquanto lá eu mal consegui 60, cara, mas eu não vou... Tá bom, vamos lá. E aqui, mano, os preços também são os mesmos, você pode ver aqui, ó, pra trocar de personagem, né? Pra sair do masculino e pro feminino é 10, 10 diamante. E aqui, mano, olha só isso aqui, cara. No Brasil, pra você ter direito à loja, eu, com 60%, eu tenho que gastar 700 diamante, mano. Tá? 700 diamante pra eu conseguir pegar essa skin aqui. No servidor da Indonésia, ó quanto que eu tenho que gastar aqui, mano. É ou não é uma sacanagem contra nós brasileiros? 10 diamantes, cara, eu só preciso gastar 10 diamantes aqui dentro, que eu já desbloqueio a skin aqui, que vai sair por 120 diamante, cara. Não, cara, a Garena, ela sacaneia a gente. E aqui, ó, os prêmios que tem aqui, o Hayato por 49, Caixa do Panda por 4, aqui, ó, os Voucher por 6. Mano do céu, é muito barato as coisas aqui, cara, nossa. Aí a pessoa fala, ah, mas é porque a moeda, mano, converteu em diamante, ficou igual, igualou. A partir do momento que converte pra diamante, fica igual em todos os servidores. E neles aqui, ó, mas isso sabe por quê, galera? Porque o povo da Indonésia não tem costume de colocar dinheiro no jogo. Então eles baixam aqui o máximo que dá pra eles baixarem, porque a galera lá não compra. Não é que nem o brasileiro que vê uma skin nova e já quer comprar logo, né? Que nem eu fiz, né? Mas é isso, cara, então por isso que aqui tudo é baratinho, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tudo barato demais, mano. Você vai pausando o vídeo aí, vocês vão vendo aí os preços das coisas certinho, tá? Eu tô só mostrando aqui pra vocês. Então, cara, pra eu conseguir essa skin aqui, basta eu gastar 10 diamantes. E no Brasil eu tenho que gastar 700 diamantes pra comprar ela por mais de 500 diamantes. O que vai dar mais de 1.300 diamantes que eu tenho que gastar pra conseguir pegar essa skin. Enquanto aqui na Indonésia, com 10 diamantes, com 20 aqui, ó, 120, 130 diamantes, eu consigo essa skin, cara. Infelizmente, o servidor da Indonésia não dá de você mandar presente para o servidor brasileiro, tá? Então, muitas vezes, muita gente fala assim, ah, mas manda um presente lá e tal. Não dá, mano, aqui não dá de mandar, tá? Então vamos ver aqui. Deixa pra lá, eu vou até esquecer esse negócio de loja misteriosa, porque eu já não vou comprar nada lá no Brasil. E aqui, eu acho que talvez eu compre aqui pra melhorar um pouco minha conta da Indonésia. Vamos ver aqui o que tem mais. E aqui, mano, é o banner da M4A1 Fire Esquelation, ou seja, Esqueleto de Fogo. Vamos ver que nome que eles vão dar aqui pro Brasil. Porque no Brasil, mano, eles inventam uns nomes que vou te contar, mano. Não sei de onde que o produtor da Garena Brasil tira esses nomes, mano. Que é um nome velho endiabrado, é um nome com satanás, com os cara A4. E enquanto aqui, ó, M4A1 Fire Esqueleto, Esqueleto de Fogo. Esse é o nome da skin. Né? E M4A1 Fire Esqueleto de Fogo. M4A1 Fire Esqueleto de Fogo. Sei lá o que que é isso. Mas essa aqui é a skin. Vamos ver aqui ela, vamos ver na loja aqui como que é, no Royale. Como que ela ficou, se ela ficou bonita mesmo aqui. Olha, mano. Olha só que vitela, velho. Vamos ver aqui nos detalhes. Que trem. Olha, mano, essa animação é muito bonita. Esse fogo saindo ali da caveira. E tá ligado que aqui é os braços, né? Os braços, a cabeça aqui, ó. Mano, olha o efeito dela assim de lado. Olha só que legal. Cara, essa M4A1 ficou muito bonita, hein? Show de bola, show de bola. Confesso que essa ficou bonita. Vamos ver aqui. Olha lá como vai ficar na mão. Mano, ficou... Ficou da hora, hein? Vamos ver o que que mais tem aqui dentro da loja aqui da arma Royale, ó. Skin de granada. Essas skin aqui já vieram pro Brasil. Cartão de desconto, cartão de personagem, mais armas aqui, ó. Olha essa aqui, mano. FAMAS Roma Imperial, AK98 Roma Imperial, MP5 do mesmo esquema Roma Imperial, AK Roma Imperial. Qual que é essa aqui? É SKS Invasão Digital, a 12, Espazos 12 Invasão Digital, a FAMAS Invasão Digital. O que mais tem aqui é AK Invasão Digital e agora as Lobos Flamejantes. As mesmas armas, só que aqui tem a MP40 Lobo Flamejante. Bacana. A M4A1 Lobo Flamejante. Vem aquelas de Natal, né? Que é Invernal. A de Espazos 12, MP40, M14, a Grosa, que tem atributos. A Névoa. Todas as skins da Névoa. E aqui ela também por 24 horas. Além dos cartõezinhos, que isso aqui é normal também, né? Do Brasil, né? Isso tudo que tem aqui. Vamos voltar aqui e ver qual que é o próximo banner. Aqui o próximo banner é o evento que tá tendo lá. Modo casual. Olha só, mano. Que modo louco vai ser esse, mano? Será que esse vem para o Brasil? Modo casual somente. Usa M18. Tá vendo aqui? Decoy e granada. E a granada, mano, vai chegar. Vamos ver como que é esse vídeo aqui, cara? Será que dá de abrir esse vídeo? Vamos ver aqui. Ele me direciona para o YouTube. O que será que é esse vídeo aqui? Olha. Deixa eu ativar aqui o som. Aí a chegada da Mini 12. Dessa 12 loucona aí, ó. Bacana, hein? Ela vai chegar aqui para o Brasil também. Eu acredito que nessa atualização agora já chega ela também aqui. Vamos voltar para cá. No modo casual, né? E o modo cabeça de abóbora, mano. Já está aqui também, hein? Olha lá. H1, Neju. É o modo cabeça de abóbora. Vamos clicar aqui. E é um videozinho também mostrando aqui o modo cabeça de abóbora. Como que ele funciona, né? Olha aí que legal. A gente já viu isso aqui no servidor avançado, né? E agora estão lançando aqui também no servidor normal, mano. Olha que da hora, velho. O som está meio bugado, cara, mas é do próprio vídeo, tá? Então quem está escutando o áudio aí com o fone, está vendo que está saindo o som só de um lado, né? O modo cabeça de abóbora, mano. Muito da hora. Esse aqui a gente já conhece. Vamos voltar para cá. Então ele já está disponível aqui também. E aqui é o do evento, do Royale, né? Não vou precisar clicar isso. Vamos ver aqui, mano. Se já está aqui o modo cabeça de abóbora. Deixa eu clicar aqui nos modos. Ainda não chegou não, ó. Só está o banner lá dizendo que vai chegar, mas ainda não chegou. Aqui também ainda está igual o Brasil. Hora do rush e tudo mais, né? Vamos lá dar mais uma olhada aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos ver aqui na loja. Muita gente pede quando eu faço o vídeo de outro servidor para mostrar a loja, né? O que tem na loja, as coisas diferentes que tem. Então vamos aqui no novo. E vamos ver aqui, ó. Tem a Shani por R$399, tem essa skin dessa arma aqui, que é a skin da arma caveira flamejante, né? Olha aí, ó. Tem a XM8, tem o lança de granada, né? A M79, a M4A1. Olha aí, ó. Deixa eu pôr até ele aí como é bonitinho. Da hora, hein? Tem a Spaz 12. Olha aí a Spaz 12. Que da hora. Tem... é só isso mesmo. A Spaz 12, M4A1, a M79, que é o lança-granada. E a XM8, que é essa aqui. Bonita, hein? Também tem a caixa do pet, caixa do Shiba, né? Você ganha aqui o Shiba. Comida de ração e, é claro, os cartões aqui de comer diamante da gente. Emote. Essa outra aqui também, que é a caixa de arma engenharia. Que tem essa MP40 aqui, muito bonita também, ó. Tem até o nome dela aqui, é o MP40. Tem a AN... opa, calma aí. AN94. Ó, também tem o nome escrito aqui, ó. AN94. XM8. Mano, aí são cheios das skins da XM8. No Brasil quase não tem skin de XM8, hein? XM8. E a MP40 de novo, que é ela por dia, né? Beleza. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem a plantinha lá do lobby, a relíquia doce de abóbora, que você plantar no lobby. Fragmentos e essa mochila. Isso aqui no novo. Agora vamos ver aqui, galera, em prestações. Vocês sabem como é que funciona o evento de prestação? No Brasil também tem, né? Prestação é assim, ó. Tá vendo esses primeiros preços aqui? Isso aqui é o que você vai pagar primeiro, de início. Você paga 90 diamantes e você pega isso aqui. Só que esses 90 diamantes é só pra você usar nos primeiros dias. Depois de 7 dias, você tem que pagar a primeira parcela. No caso dessa bolsa, é 105 diamantes. Você paga 105 diamantes. Você continua com ela. Mais 7 dias, você vai pagar 105 diamantes. O que vai dar um total de 210, 190, 300 diamantes. No caso, é essa mochila aqui, ó. Tá vendo? Então você compra parcelada, a cada 7 dias você paga uma parcela. Até que chegou, mano, isso aí. Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. É pacote, não precisa ver. Vamos ver em moda. Aqui, mano. Eu vou só passar aqui e mostrar pra vocês. Tem esse cabelinho aqui, ó. Que não tem não no Brasil. Tem várias coisas. Vocês comentam aí o que vocês estão vendo aqui, ó. Que é diferente que não tem no Brasil. Beleza? Eu só vou passar aqui. Eu não conheço muita coisa. Essa máscara da caveira é muito da hora, mano. Essa máscara. Olha só, cara. Eu acho essa máscara uma das máscaras mais bonitas. Eu queria muito que ela viesse pro Brasil. Essa aqui também, ó. Olha que da hora, mano. Essa máscara da caveira. E não tem no Brasil, velho. Que dó, velho. Que sacanagem com a gente. Vamos ver o que mais tem aqui. Os peitorais, né? Aqui, ó. Essas aqui são bem parecidas com as que tem no Brasil. Com exceção, é claro, desse peitoral aqui feminino. Cadê? 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 Esse aqui, ó. Da roupinha feminina lá do cara. Fica doidão. Guardião rosa. Aqui nas calças também, bem parecida. Também levando em conta que tem essa roupa aqui, menino. Fica da hora. Olha só, velho. Bem trollador, hein? Os sapatos também, ó. O sapato do rico. Esse aqui é o sapato do guardião rosa. Olha lá como ele fica com o sapato masculino. Olha esse tênis aqui, mano. Que da hora. É tipo um all-star, né? Esse outro aqui, ó. Branquinho, ó. Esse aqui também. Mano, tem muita coisa bacana aqui, né? No servidor da... Olha esse tênis, vai. Que da hora. No servidor da Indonésia, mano, tem muita coisa legal. Mas no servidor da Tailândia tem mais coisas ainda. Se você quer ver um vídeo mostrando as coisas que tem no servidor da Indonésia, da Tailândia, comenta aí embaixo também, beleza? Então, galera, aqui as acenais, as armas, caixas de arma, tá? Aqui as caixas. No caso, a caixa do Shiba, do Panda, do Terno Preto, da Pantera. E assim vai, mano. Várias caixas aqui. Mas o fundamental desse vídeo era mostrar pra vocês aqui a... Cadê que volta? Volta, volta. Aqui o Sorte Royale da M4A1 nova que chegou aqui pro Brasil. Que é essa aqui que vai chegar agora à noite, né? À noite vai chegar aí no Brasil, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Comenta se você gostou desse tipo de vídeo, vendo as coisas de outros servidores. Que, quem sabe, a gente pode trazer mais vídeo aí de outros servidores, ok? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Vamos lá.